Forgot, Forgot, Explode, Explode Alô, quem que tá jogando aqui? Ah, todo mundo Isa, você, Lubeu Aiden e Marcelo Ah não, então não vou jogar não Falta você na lobby Tô abrindo o Unsheet e estou entrando no lobby Na lobby, no lobby, na lobby Beleza Velho, vou te ensinar a banir, véi Cash, Nuke, Mirage Inferno é top, véi Cês tem que aprender a jogar, gente Pega, não pega Então vai jogar Tibia Olhem, todo dia que eu abro stream Os caras perguntam quando que você vai me levar pra uma balada Ou se você já me levou pra uma balada Véi, nunca levei E eu posso levar algum dia Tem que chegar a hora certa Se a Isa liberar Tô zoando, eu, hein Nossa, humor, velho, creio Que mapa que é, trem? Eu fico B, véi, deixa eu jogar B pra você aprender a jogar B Olha, ele quer trocar, ele quer trocar Vamo, 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 vamo No time, meu Vamo, eu aceito Eu jogo B Cê quer também jogar rampa da Nanky, B da Mirage Vamo, bola Deixa eu pegar os bomba e solo Pode Demorou Eu só sei que se eu jogar no bomba e solo Minhas bombas vão acabar no I-30 Eu já vou pedir o backup, nego, tá ligado? Olha a faca O Marcelo tá lá, velho Nossa Ah, mano Chama os caras pra ficar away, véi Cê desanima, véi Vamo mear esse game, hein Já pulando, hein, galera Vambora Valeu, Heart King, meu brother Tá, se matar A gente desce a escada Se não matar A gente vai B Não, se não acontecer nada Não, se não acontecer nada a gente vai B Passou? Não Vai, vai, nego, desce Meu Deus do céu, tá um duelo Meu Deus, mano Tá bom, desce Cês são muito leigos, véi Que isso Nossa, véi Pareceu um trator, véi Que isso, mano Cês jogam aonde, véi Dá um pé aqui, dá um pé aqui Não vou dar pé porra nenhuma Vamo descer baixo aqui Vai, Isa, costinha Vambora Vai, vai, vai Não dá, ele só tem Lurker no meu time Como eu não matei esse cara, velho Nossa Quatro tiros foi na cabeça, velho Que jogo ridículo Nossa Eu vou jogar aquele Vavolante lá Como é que faz o nome? Vavolante Vavolante Nossa, velho Nossa, velho Nossa, que nem foi duro, tio Eu não tenho Oh meu Deus Eu estou blind Peguei, peguei Verde, verde Morreu Liga, liga, liga Liga, liga, liga Liga, liga, liga Cima do verde, cima do verde Cima do verde Cima do verde Morto Homem morto Liga, diálpio, dezenove Onde, onde? Nossa, velho Calma, calma, por favor Sim Tá ligado, tá ligado Tá ligado? Ok, espera Vem cá, vem pra cá 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 Confia, confia Liga O cara tá louco Puxou o Bastr Bastr 1 Bastr 1 E escada Tem um escada Tem um escada E Bastr, eu acho Eu acho que é isso Saiu, aí Saiu Eu tenho o paredão Quer? Já foi, né? Cima do verde Cima do verde Trás do marrom Trás do marrom Marrom, bombom Isso, tava bom, metigo Tava verde, tava verde Não? Bom, metigo ele tava Ah, dezenove rushou Dezenove rushou Baixo Bomb fundo Que isso, velho Vai ter buraco, eu acho Nossa, agora tá aparecendo só a mira lá Tô aqui Mas a da Isa tá igual a minha É porque deve ser a mesma mira Ixi, copiona, hein, tio Passa na escada, bora Smokei geladeira Banguei, vambora Ô, eu nunca matou Para de bangar, gente Peguei o meu Peguei o meu Eu sou o Rotate Eu sou o B aqui, entendeu? Cima caiu, cima caiu óleo Carretel Vai, bombeiro, bombeiro, bombeiro Pava, pava Comeu óleo, um Ai, óleo, 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 óleo Forte Free bag, free bag, Lato Ô, tu tem que fazer graça Meu Deus Vem Que que cês falam, summit, velho? Summit joga Call of Duty, gente Ali é free bag Não, velho Mas, não Ali é summit, velho Cê nunca viu o round do summit? Não Tipo assim, sobrou ele contra o cara Aí ele matou o cara E depois ele morre para o Molotov É nem nesse lugar aí, né? Ah, não sabia A gente chama de Freeberg Freeberg Que que? Que? Eu soube, eu soube, gente Desculpa Tomou tag 1 Nossa, velho Que azar, mano Que azar, velho Ah, mano Vamos virar para o player de volante Será, mano? Nossa, foi por muito pouco, velho Que que é isso, mano? Cê, mano 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 Alô, tá me ouvindo? Agora sim Não, não Tá de boa Tranquilo Vem na B do pai, fio Nada da escada Nada da escada, tá, clã? Aham, não Pode ter meio, não? Ou é tudo fundo? Não sei Pode ter meio Mas se tiver, morrer Vamos atrás do verde Boa Agora foi Tava atrás do verde Tava atrás do verde Verde aqui, ó Verde Tá de boa Tá de boa Relaxa Subiu A mirata forte aqui Nossa Dropa, dropa, dropa Dropa Que? Eu dropo, eu dropo Eu já tô, vai Baixo, baixo Mais um baixo Tá, esquerda é minha Nossa, é, mais Que louco Só pedalada Negoci Vou esbocar mais ele Vai, pode esbocar Escada Tem mais escada, será? Não, né? Sou eu, sou eu aqui Confundo Tá pra primeiro, Fênix Pra direito, Fênix Nossa Pedal no Robinho Pedal na Mauro Good job Good job, man Good job Tchau, tchau Tchau Tchau